Sentir a glória dEle é viver tão perto de Jesus que a vida da gente começa a ter um significado diferente. E a gente começa a descobrir que nós podemos ter um pouquinho do céu aqui na terra. Eu já ouvi falar de uma terra sem igual Aonde tudo é paz E não há lugar no mal Almejo esse lar Tão puro e sem igual Mas eu não sei O dia que virá pra mim Enquanto estou aqui Começo a pensar Que desse bom lugar Já posso desfrutar E quando vejo Se eu procurar Viver Como o meu Jesus viveu Em meio a luta e dor Eu posso estar Em paz Pois meu viver Já coloquei Nas mãos do Pai Enquanto estou aqui Começo a pensar Que desse bom lugar Já posso desfrutar E quando vejo E quando vejo O nosso lindo Multidões Cantando o hino Vejo O anjo Celebrando É o céu que está Chegando O céu é aqui Se eu tomo o tempo Pra louvar O céu é aqui Se eu me ajoelho Para olhar O céu é aqui Se eu aprendi Se eu aprendi a perdoar O céu é Jesus E onde Ele estiver O céu será ali Pois não existe Pois não existe céu Sem Jesus E não existe paz Sem Jesus Sem Ele a riqueza Do universo É sem valor Pra que mar de cristal Sem Jesus E flores que não murcham Sem Jesus Pra que viver pra sempre Sem ter a companhia De Jesus Eu vou afirmar O céu é aqui Se eu me ajoelho Para olhar O céu é aqui Se eu aprendi A perdoar O céu é Jesus E onde Ele estiver O céu será ali O céu é Jesus E onde Ele estiver O céu será ali O céu é o lá O céu é ovel